Olha a sensação que dá! O seu olho não fica! Olha, não dá uma... Uma cor vermelha forte no olho, olha! É! Olha! Olha, não dá uma cor vermelha forte no olho, olha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A sessão para vermelho! E depois a segunda parte temos uma reserva para mas ws pegar e to후? Tchau! Viva o Reginaldo! As brasileiras perdidas na Holanda Eu acho que ela não te guia! Nós achamos! Ai gostei!